Ninguém sabe, mas eu digo, né, Beyoncé é com drogas. Finalmente, vamos assistir Jay-Z e Beyoncé. A verdade obscura do casamento dos Carters. Cara, um tempo atrás eu fiquei sabendo de algumas coisas que ele fez e ela respondeu como música. Bom, eu não sei exatamente quais foram as merdas que o Jay-Z fez. Não sei se a Beyoncé fez também alguma merda nesse meio caminho. Mas na verdade é a seguinte. Inclusive, um dos grandes do clube que eles começaram há muito tempo, né? É que muita gente lembra dessa, né? Mas, pô, essa carta aqui da Beyoncé... Caralho, moleque! Essa aqui é sinistra. Comecinho de tudo. E aí, assim, eu não sei onde que eu lembro de ter lido sobre isso. Pô, mas é muito difícil agora dar essa opinião porque, tipo... Que ela se aproveitou dele e aí ele se aproveitou dele... Ela se aproveitou pra crescer e ele se aproveitou... Enfim, a gente vai entender isso nesse vídeo de treta. Uma mão lava a outra. Então, meio que sensação que dá é essa, né? E aí, por que eu tô botando essa? Porque, pô, obviamente tem várias músicas que eles cantaram juntos ou que ele produziu, ou que ele... Enfim, vamos ver esse vídeo aqui. E aí, durante o vídeo, a gente vai levantar esses questionamentos melhor. Vambora. Sim, a Beyoncé está com drogas. Ela já está com drogas por um longo tempo. E você mantém ela dessa forma. Então, um vídeo de segurança mostrando que a irmã Beyoncé, Solange, ataca o irmão-in-law Jay-Z em um elevador. Está fazendo as redes sociais ao mundo agora. Isso foi depois das METs na última semana. Vocês estão falando sobre a Britney Free. Vocês precisam estar fazendo uma campanha que diz que é Free Beyonce. Fala com a gente, Gal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente ia fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer as red flags do relacionamento da Beyoncé com Jay-Z. Vocês adoraram. Faz um tempo que a Nath e a Isa não aparecem aqui, hein? Quando elas aparecem, grandes do Clube Sky. O vídeo expondo os podres do Império Carter, né? Por que o Sean Carter pode ser o próximo da Trindade do Mal a cair depois de R. Kelly e Didi? E a gente prometeu e promessa é dívida. Até porque vocês têm ajudado muito. Os vídeos estão no canal aí, hein? Do Puff Daddy e também do R. Kelly, hein? É tão pouco. Vamos entrar nessa corrente aí de nos ajudar a bater 200k logo? Porque a gente quer muito. Vocês estão fazendo o nosso sonho em realidade, gente. A gente tá voltando a sonhar por causa de vocês. Muito obrigada pra todo mundo que chegou aqui. A gente recebeu mais de 20 mil pessoas novas nesses últimos meses. E vocês são tudo pra gente. Muito obrigada. E hoje, como promessa é dívida, a gente vai trazer o vídeo que vocês estavam pedindo tanto sobre as coisas que podem ser erradas e tóxicas no casamento extremamente poderoso da indústria da música entre Jay-Z e Beyoncé e Nose Carter. Por que que pode ser que o relacionamento deles, que parece, assim, o maior atestado da excelência negra nos Estados Unidos, se talvez não sejam tanto esse conto de fadas? Deixa eu perguntar uma coisa que eu sei que elas vão responder nesse vídeo, mas eu quero a presença dos senhores porque é assim que se faz uma live com interação. Beleza? A traição do negro Jay-Z, ela foi confirmada? Tipo assim, aconteceu de fato? Porque eu sei que tem um vídeo da Beyoncé que ela, tipo, não sei se ela faz uma música pra isso ou se ela responde um tempo depois num show meio que cantando a capela, né? E aí ela meio que dá a entender que foi pra ele. Tem uma diz, né? Tem uma diz da Beyoncé pra ele. Então, exato, é isso que eu tô falando. Tem essa parada aí, né? Essa diz aí pra ele. Aí eu não sei se isso foi de fato confirmado, né? Queria que alguém tivesse aí esse conhecimento. Ele fez uma música assumindo? Vamos ver. Eu acho que elas vão falar sobre isso aqui, né? Vamos ter paciência. Vamos ver. Mas assim, inscreve no canal, like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo ganhar mais pessoas nos ajudando a crescer. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Tem que seguir a gente no nosso Twitter, tem que seguir no Instagram pessoal, que a gente faz muitas coisas e conteúdos pra vocês. Você tem que seguir pra ficar atualizado do mundo pop, tá bom? Mas antes da gente falar sobre as coisas que podem ser problemáticas no relacionamento da Beyoncé com o Jay-Z, a gente precisa se lembrar aqui quem são os dois, porque que os dois juntos são, o império que eles são e como que eles se conheceram. A Beyoncé é uma cantora, compositora, atriz e empresária norte-americana, ela nasceu em Houston, Texas, em 81, e iniciou sua carreira no grupo Destiny's Child, que se tornou uma das bandas de maior... Pô, Destiny's Child, eu me lembro só dessa, essa aqui é pedrada. Prepara o capacete, porque essa aqui é pedrada. Olha, essa é absurda, moleque! We like them boys happy and them blacks leaning, leaning Moleque, essa música, ela é gigante! E essa música, ela é tipo um hino feminino, né? Se tu for parar, legal pra perceber a letra. Cara, tem uma outra, mano, que o clipe era todo rosa assim, tá ligado? Pô, eu preciso ouvir essa música um pouco, mano. Alguém vai lembrar o nome, eu tenho certeza que vocês são picas, vocês vão lembrar. É essa, velho? Deixa eu ver. Pô, é essa mesmo! Felipe, essa aqui é... Essa aqui é sinistra também. Pô, essa é absurda! E tem essa aqui, né? Por último, acho que essa aqui, eu acho que já era com essa também. Essa música aqui, ela anda sozinha, pô, de tão absurda que ela é. Bom, vamos voltar aqui pro vídeo. Sucesso da década de 90 e início dos anos 2000. Já o Jay-Z é um rapper, compositor, produtor musical e empresário norte-americano que nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 69. É uma das figuras mais influentes e bem-sucedidas da indústria musical, tendo vendido milhões de álbuns em todo o mundo e recebendo inúmeros prêmios, inclusive Grammy. Os dois são duas potências no gênero musical onde eles estão inseridos e juntos, então, eles são maiores ainda. É muito interessante só a gente relembrar que apesar do Jay-Z ter conhecido a Beyoncé num lugar de poder ali como produtor já muito consolidado, depois que eles se tornaram realmente um casal, gente, eles triplicaram a força deles, tá? Ele tinha, tipo, dois Grammys quando ele conheceu a Beyoncé e hoje ele tem, tipo, 18, entendeu? E ela se tornou a pessoa mais bem-sucedida da indústria da música quando o assunto são prêmios. Agora, opinião pessoal aqui, ela não precisaria dele pra tal. Já não podemos dizer o mesmo dele. Fica aí já o primeiro afinetado. Primeiro afinetado. Será? Essa é uma afirmação forte. Porque, tipo assim, pô, aí eu não sei se vai soar mais chichas na minha parte, porque obviamente que ela seria famosa pra caralho, mas é foda porque o Jay-Z, mano... Pô, o Jay-Z é um dos maiores produtores da história da música, irmão, tipo assim. Pô, tem muita gente que bota ele como o primeiro rapper da história e um dos melhores produtores da história, mano, a gente tá falando aqui... Pô, gente... Obviamente que eu não tô dizendo que a Beyoncé não seria tão gigante como ela é. Mas porra... Eu tô falando, sério, mano. Eu nem gosto tanto assim... Gostar é uma papo. Tipo assim, eu nem... Eu nem acompanho tanto assim o trabalho do Jay-Z pra falar tais afirmações. Eu só tô falando pelo que eu leio por aí, tá ligado? Tipo assim, ele é gigantesco, filho. Ele é gigante, um dos grandes do clube. Tô alfinetado desse vídeo. Olha... Até a carreira do Jay-Z, você pode olhar isso e dizer que a associação com Beyoncé é quando ele começou a receber os 16... 16, 17 gramas, desde que ele foi com Beyoncé. A gente não consegue especificar exatamente quando eles se conheceram, já que os dois ficaram populares nos anos 90. Mas a parceria dos dois, profissionalmente falando, data-se no início dos anos 2000, onde eles realmente tornaram a relação que eles tinham profissional. O Jay-Z já era um dos maiores produtores da indústria. E a Beyoncé tava ali, saindo do Destiny's Child e começando a sua carreira solo de fato. E eles fizeram a sua primeira parceria na música Bonnie & Clyde, que narrou muito da minha quinta série. Eu amava esse clipe, eu amava essa música. E depois disso, eles já começaram a colaborar em outros projetos maiores. Ele, obviamente, ajudou ela muito no seu álbum de estreia, com músicas como Crazy In Love e outras faixas do álbum. Então, todo mundo sabia que eles tinham... Pô, se eu não botar um pouquinho mais de Crazy In Love aqui, porra, vou ser preso. Tem que ser preso. Ah, Jota, você se perde demais. Porra, essa música é absurda, pô. Gente, tá foando aqui. Não tem nada de ruim nessa música, mano. Essa música, o ritmo dela é... Caralho. Essa aí não tem bandido que fica parado, não tem bandido que fica parado. Irmão, isso aí toca no baile do Rio de Janeiro? É um atrás do outro. Mano, não tem bandido que fica parado com essa música. Essa música é absurda, gente. Porra, uma loucura. Uma relação profissional, tipo assim, work husband e work wife. Só que assim, gente, eu sei que galera sempre vem criticar a gente, mas a gente tem que saber que muitos dos vídeos que a gente traz aqui são sobre celebridades americanas, certo? Então, a partir desse pressuposto que não são celebridades brasileiras e que a gente tá falando e emprestando da cultura de um outro país que apesar de ser estadunidenses, né, eles não tem lá tanta cultura assim, não são a gente, né gente? Então assim, a gente tem que lembrar que pra eles, a diferença de idade, principalmente quando aconteceu da Beyoncé com o Jay-Z, ou seja, quando eles se conheceram e começaram a travar uma relação profissional na indústria, ele é 12 anos mais velho que ela. Então a gente tá falando de uma menina que tinha 17, 18, 19 anos por volta dessa idade e um homem de 30. Pra eles, isso é olhado com péssimos olhos. Lógico que se ela tivesse 30 e 42, tipo, foda-se. Até americano que é chatíssimo com essa diferença de idade. Eles acham de boa quando a pessoa, de fato, tá nos seus 30 pra cima. Só que tudo isso é muito mal visto quando a galera ainda é novinha. Tipo, lá nos Estados Unidos, eles encasquetam muito com isso. Tanto que statutory rape, né, que é tipo crimes sexuais contra menores, vai até a pessoa fazer 17 anos mesmo. Aqui a idade de consentimento é um pouco menor. Então, por isso que eu acho que muita gente vem criticar a gente, porque a gente usa isso como tipo assim... Era estranho, um homem de 29 anos com uma menina de 17 anos. Eu acho estranho, Natália. Sim, eu também. Não é pela diferença de idade em si, pelos números. Não é pela diferença de fase. 18 anos é muito novinha. A pessoa acabou de... Sei lá, não tem bagagem nenhuma de vida. E o homem é uma pessoa de 30, tem muito mais bagagem. Exato. 12 anos de diferença, uma pessoa de 30, uma de 42, já não tem essa diferença toda. Só que como país, como sociedade, os Estados Unidos acham isso extremamente problemático. Então eles vão comentar. E já é a primeira red flag desse relacionamento. Quando eles começaram a travar essa relação, o Miancé não tinha nem 20 anos e o Jay-Z já tinha 30. Então, a galera tem isso. Outra coisa também que a gente já pode olhar dessa mini timeline que a gente já traçou pra vocês. Ele já era um produtor quando ele... Mas assim, o fato de ser estranho não significa que era contra a lei quando eles assumiram, de fato, o relacionamento, né? Então assim, não sei. Porque muita gente já pega aquela ideia que tipo, pô, pra ele ter feito a mente dela é rápido. Isso é verdade, tá ligado? Até porque a mina é mais nova. Tipo assim, tem poucos exemplos e pouca vivência. Então, é mais manobrável pra esses caras mais velhos, na verdade. Então assim, não tô dizendo que ele infringiu nenhuma lei. Mas... Moralmente mesmo. Conheceu ela. Lógico que ela já tava no Destiny Child, já tava tentando fazer sua emancipação pra uma carreira sólita. Ela já era uma das queridinhas do R&B, uma das fresh faces do R&B. Todo mundo gostava muito dela, já tinha uma carreira consolidada. Outra na arenas com grupo e tudo mais. Só que ele era produtor, gente. Ele já tinha um seno que ele mesmo fundou. Então, tem também, ok? Uma dinâmica de poder. Que ele não chegou como um parceiro dela da indústria, de igual pra igual. Tipo, um rapper que também é músico, como a cantora de R&B. Ele já chegou como, tipo assim, um mogul, né? Que é a palavra pra, tipo, empresário de sucesso dentro do ramo deles. Então, tem uma disparidade aí. Salarial tem uma disparidade de poderio. Tem uma disparidade de idade. Então, a galera já acha o relacionamento inicinho. Não hoje, mas o inicinho do relacionamento deles. Uma dinâmica de poder meio desigual pra... É foda. Porque, tipo assim, eu pergunto pra vocês do chat. Vou até botar o chat aqui. Eu não desacredito num relacionamento e nem no sentimento dela. Mas, pô, na época, vocês acham que poderia... Veja bem, é uma pergunta, não tô afirmando. Poderia existir um pensamento dela que, tipo assim, Pô, eu acho que eu vou ser bem catapultada caso esse relacionamento aqui vá pra frente? É uma pergunta. Não tô afirmando que isso aconteceu. E nem tô dizendo que não exista, de fato... É foda. Tem que ficar passando pano. Tem que ficar pisando em ovos. Mas, pô, mano, tem esse... Tem isso aí, não tem? Ah, eu acho que tem, pô. Tipo assim... Ah, vou ficar com ele aqui... Hipotético. Ah, mano, pô, ele sendo um dono de uma gravadora, ele, pô, já tem tido vários feeds, o cara pica, aí pode me apresentar pra várias pessoas. Acho que vai ser bom pra mim. Ou pode ser que ela tenha gostado... Amado ele no começo? Tipo... Ou uma paixão? Logo de cara? Pode ser também. Mas isso tudo tá ali. São ingredientes dessa história. A Beyoncé sendo o lado mais fraco, já que ela era a menos poderosa na indústria e a mais jovem. Sim, ela era o uso dessa diferença de poder, influência e idade, pra dizer que o Jay-Z havia cometido grooming com a Beyoncé, que o relacionamento deles começou na base de grooming e manipulação. O que que é grooming, gente? Tipo, groom é um verbo que se tornou aí, na linguagem popular estadunidense, um verbo pra quando você meio que planeja algo a longo prazo com alguém mais jovem. Então, por exemplo, você trava um relacionamento com uma pessoa de 15 anos, você tem 30. Tecnicamente, vocês começam a sair no mundo mais sexual quando a pessoa já é de maior. Só que desde os 15, 16, 17 anos, você tem preparado o terreno. Porra! Caralho, mané! Aí eu vou te falar, Jay-Z, segura os seus advogados. Mas a grande verdade é que isso pode ter acontecido mesmo. É tipo comprar aplatamento na planta, é tipo isso, mano. Só esperou virar curva, tá ligado? Aí, mano, eu tô doida aí. Pra abocanhar a pessoa quando ela for legal. É basicamente isso que é o grooming. Então, apesar do grooming tecnicamente de idade nunca ter acontecido, porque a Beyoncé já era uma adulta legal quando eles começaram a sair. Ele foi plantando. Pô, ele pegou ela ali nos teen years pra começar um relacionamento onde ele é tipo um mentor, um ajudante, uma pessoa mais velha pra, tipo, dar carinho, dar suporte, dar ajuda, ser um amigo. Pra depois, um dia quando ela tem 21 anos, noivar com ela. A galera não engole isso lá nos Estados Unidos quando é nenhum tipo de dinâmica. Vocês já devem ter visto o tanto que a Sam Taylor Johnson e o Aaron Johnson são criticados na mídia porque ela conheceu ele com 17, 18 anos. Depois, ele se tornou o pai das filhas dele. Eles estão juntos aí tem uns 15 anos. Então, a galera detesta grooming nos Estados Unidos. Então, de novo, pra vocês entenderem. Porque muitas vezes vocês não enxergam como grooming, mas não é porque vocês não enxergam que a galera de lá não enxerga. É a opinião deles que conta mais. Só que no início do relacionamento, lá pra 2003, 2002, a gente não sabia que eles estavam, de fato, juntos. Porque eles mantêm, eles fizeram essa escolha executiva de manter a relação deles muito privada. Até que sempre falam, quando a gente tá falando de casais, do red carpet debut. O deles foi no VMA de 2004, quando eles chegaram juntos como um casal e confirmaram que eles estavam realmente juntos. Todo mundo já especulava, já tinham diversos rumores. Mas ali foi a confirmação. E em 2008, eles se casaram em uma cerimônia privada. E desde então, estão juntos, com altos e baixos. Que era um dos relacionamentos mais longos quando a gente fala da indústria do entretenimento. Quando a gente tá falando de Hollywood, gente, 25, 27 anos, que é mais ou menos o que eles têm de relacionamento. Caralho, é muita coisa. Bodas de diamante, sei lá. 75 anos, sei lá. Exatamente. Bodas de... Diamante. Diamante. Acho que é bodas de diamante. Bodas de diamante. É a bodas mais cabulosa. É a bodas mais cabulosa que eles têm, entendeu? Em Hollywood years, gente, isso é muita coisa. E o estreia do red carpet foi... Eu lembro quando eu era criança. Foi quando a Beyoncé surgiu com a carreira... A opinião delas, estão muito enviasadas, que elas não gostam de Jay-Z. Isso é evidente. Já, inclusive, tem outro vídeo no meu canal que explica o porquê que elas não gostam. Pra dar uma olhada. Porque, pra elas, né? Elas não falaram isso abertamente. Mas, assim, deu a entender. E pra mim também. Inclusive, acho que pra todos que viram no dia. Que ele tá meio que... Como é que eu posso dizer? Meio inconclu, né? Tipo, meio que... Fazendo vistas grossas. Pra todas as coisas que ele é envolvido com o Puff Daddy e tudo mais. Então, assim... Que ele não... Tem uma personalidade um pouco... Lamentável, né? Vamos botar dessa maneira. O pessoal dela é muito forte. E eu ficava assim, com 10, 11, 12 anos. Eu sou um casal. Todo mundo já suspeitava. Então, tipo... Também, quando ele se assinou... Foi muito choque pra ninguém. Acho que quem era vivo, adolescente, pré-adolescente, de criança nessa época, lembro. Mas todo mundo ficava se perguntando. Eu acho que era uma estratégia de marketing também, pra vender. Eles são ou não são? Are they or aren't they? Era, tipo... Como eles eram vendidos na mídia, sabe? Só que, obviamente. Como a gente sabe, né? Atravessando o botãozinho clique no futuro. Eles têm três filhos hoje, né? Blue Ivy e o casalzinho de gêmeos. Construíram o império. Tem várias coisas. Até então, como a gente falou. Duas pessoas mais poderosas da indústria que revolucionaram muito. Que tem um casamento muito duradouro. Que é um precedente muito positivo e saudável pra Hollywood. Por que será que a galera acha que não é tão perfeito assim? Que bom. Tivemos inúmeras traições. Sim, a gente vê em diversos rumores. Inúmeras? Um caso do rapado por rumores de traição. Tem muito tempo, desde o início do relacionamento deles. Só que tem alguns casos que a gente vai mencionar pra vocês. Que são mais publicizados. E que fizeram a galera ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Quanto essas traições que até então não haviam sido confirmadas. Primeiramente, a gente precisa falar de um caso que aconteceu em 2013 pra 2014. Em que uma ex-modelo resolveu vir expor que o Jay-Z já havia dado em cima dela. Enquanto namorava com a Beyoncé. A gente tá falando da Olivia McFeller. Que tava tentando lançar sua carreira de rapper naquela época. E lançou a música Desculpa Senhora Carter. E que ela expõe o Jay-Z ter pedido o número dela. Ela falou que tem muito respeito pela Beyoncé. Que ela poderia ter feito alguma coisa com o Jay-Z na época. Mas ela não fez pelo imenso respeito que ela tem pela Beyoncé. Eu tenho muito respeito pela Beyoncé. Como artista, como mulher, como esposa, como mulher. Na época, você sabe o que? Eu poderia fazer muitas coisas gringas. Para chegar na posição onde eu quero... O que a gente tá falando é esse tipo de pensamento aí. Será que aconteceu? Será? Cara... Tipo... Eu vou ter que olhar pra mim no meu olho toda noite. É... É... Eu tô nem fundei pra opinião de banda errada na internet. Só que tipo assim... Como é que você quer começar uma carreira tipo... Que que tem credibilidade? Falando umas merda dessas. Gente... Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são influentes nesse... Pode não aparecer, tá? Eu não deixo nada a ninguém. Mas eu não tô falando isso pra... Mas eu já vi algumas coisas pessoalmente. Mas eu vou ficar falando essas coisas na internet? Aí fica se falando, pessoal. Mas... Eu vou começar minha carreira em cima de mim. Ai, porque eu só sabia. Porque esse fulano é em cima de mim. Ah, mola. Bom dia. Sinceramente, viu? E a modelo chegou a dizer que uma das pessoas que deu uma olhada torta pra ela na época nesse meio todo foi a Solange. Irmã da Beyoncé. E a gente sabe que a Solange protagonizou um outro momento icônico da cultura pop. Que foi o espancamento do Jay-Z. Basicamente... Elevador. Elevador do Met Gala. Como diria a própria Beyoncé. E ela explicou pra gente em Flawless, né? Que as coisas acontecem quando a gente coloca um bilhão de dólares no elevador. Quiseram passar um tanto de pano pro Jay-Z. Hoje todo mundo fala... Óbvio, porra! Ninguém tá falando... Ninguém tá falando que tem 10 anos que os caras não conversam. Eles perdoaram até os ex da Khloe Kardashian. Eles perdoam até a galera que fala... Entendeu? Pô, caralho. Óbvio que a gente sabe que eles são amigos hoje. Mas houve um problema antes, entendeu? É amigo dos Carter, pessoalmente da Solange. O que rolou, velho? Nesse bagulho? Até que ponto essas pazes foram feitas e não foram feitas pelas crianças? Até que ponto? Eu já vi brigas de família horrorosas na minha casa. E tá todo mundo hoje conversando, entendeu? Então tem uma outra outra, gente. Então assim, usar disso pra tentar defender o Jay-Z. Gente, houve uma traição. Isso é um fato. O Jay-Z mesmo falou em várias músicas, em entrevista com o Larry King, sei lá. Várias pessoas que ele lutou muito pelo casamento dele. E por causa desse vídeo da Solange... E por causa desse vídeo da Solange espancando Jay-Z no elevador ter viralizado do mundo inteiro, os Carter tiveram que vir dar um statement conjunto e eles disseram o seguinte. Houve muita especulação sobre o que desencadeou um infeliz incidente. Mas o mais importante é que nossa família superou isso. Jay e Solange assumem cada um sua parcela de responsabilidade pelo que aconteceu. Ambos reconhecem seu papel nesse assunto privado que se desenrolou publicamente. Cara, peraí, 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 peraí. Pô, eu não me lembro de ter visto esse... Eu vi esse vídeo na época, mas eu não me aprofundei legal. É a Beyoncé que tá junto aqui, tipo assim, olhando a irmã dela, tipo assim, nesse ataque de fúria foda? E o Jay-Z também fica quieto. É ela que tá junto? Pô, vou ter que botar esse vídeo. Esse vídeo não tem nada de mais, né? Acho que dá pra gente ver. Caralho, filho. É ela aqui? É ela aqui? É a Beyoncé aqui? Não, peraí, porra, esse vídeo tem muitas camadas. Chutes e socos e a porra toda, ó. Olha isso, viu? Vou algum bagulho ali, olha lá. Moleque, chute com salto, filho. Aqui é cuspida, hein? Aqui é cuspida. Aqui é cuspida. Aqui é cuspida. Cuspida, cuspida. Ah, Jota, não dá pra ver direito. Conheço futebol. Essa recuada dele é cuspida. Teve a porra toda. Olha lá. Teve um pouquinho mais ainda, filho. Esse finalzinho aqui eu não me lembro de ter visto, não. Caralho. Rebeu-se lá. Só permitindo. Ah, as fotos que tem não tem nada de mais. Pô, peraí, gente. Como não tem nada de mais? Isso aqui é um... Gente, a gente não tá falando aqui de um sorrisinho de satisfação da Bey, não? Se é que essa foto é desse dia, pelo que eu pesquisei aqui, ela deu o aval. Aqui tá evidente. Aqui tá evidente. Pô, esse sorrisinho dela não engana, bandido. Pô, criadão de Rio de Janeiro. Aqui não me engana. Pelo que aconteceu. Ambos reconhecem seu papel nesse assunto privado que se desenrolou publicamente. Ambos se desculparam um com o outro e seguimos em frente como uma família unida. Os relatos de que Solange estava intoxicada ou exibindo um comportamento errático naquela noite são simplesmente falsos. No final do dia, as famílias têm problemas e nós não somos diferentes. Nós nos amamos e, acima de tudo, somos uma família. Deixamos isso pra trás e esperamos que todos os outros façam o mesmo. Gente, eu sou... Ei, Lucas, boa noite, mano. A galera fala... Natália, eu vi falando que ele é hippie, mas, pô, é minha vida. Isso aqui é escrito em Relações Públicas do Bom, que foi pagado um cheque bem do gordo na época. Tá escrevendo. Que statement vazio! Que statement raso! Que comunicado porco! Assim, não porco, é tipo, clichê. Sim, foi bom. Ah, mas aí tem que ser isso, não tem muito o que fazer. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, né? Porque ele tava traindo a Beyoncé. E aí eles chegam no statement e falam... Teu muita especulação sobre que desencadeou esse infeliz acidente, mas o que mais importante é que eles fizeram as pazes. É, James? Irmão, sinceramente, o que leva uma irmã a querer proteger assim a outra? Tipo assim, diretamente com o cara? Irmão, só tem dois assuntos que podem desencadear isso aí. Falo por experiência de vida, 30 anos de vida de estrada aí. E eu posso afirmar isso com tranquilidade. Ou é homem e mulher, ou é dinheiro. Tipo assim, ou é relacionamento ou é dinheiro. Somente essas duas coisas podem levar um ser humano a vir de fato. E a verdade é essa. Tipo assim, você pode até pensar em qualquer outra coisa aí, tá ligado? Mas é somente essas duas coisas. Gente, a gente tá falando de pessoas públicas fazendo um bagulho desse aí, mano. Tipo, na pista, tá ligado? Solange, assumem sua parcela de culpa. Gente, não tem uma parcela de culpa na mulher que tá dando uma traidona hoje, não. Eles não falam sobre as especulações, só falam que tem, entendeu? Eu acho que hoje eles atacariam de um jeito menos clichê. Toda família passa por situações delicadas. Nós iremos atravessar isso juntos. Lógico que tem que ter no final esses clichês. Enfim, eu tô saindo aqui total do script. Bora voltar pro vídeo? Que aí, depois que o Jay-Z também deu sua bateria de entrevista falando, eu lutei muito pro meu casamento, ele chegou a falar disso em algumas músicas, tá? Por exemplo, 2017, no álbum dele, 444, ele confirma sua infidelidade. Aí todo homem fala isso, né, gente? Parem de trair suas companheiras. Galera, aqui tá assinada a traição. Pelo amor de Deus. Aqui tá assinada a traição. É só não trair, o que vocês acham? Palhaçada, meu Deus. Ele já falou também em outras músicas, tipo assim, com 21 anos, tive você pra mim, com 21 anos te pedi em casamento. Ele tá com a Beyoncé uma vida inteira. Ela não conhece a vida adulta sem a referência e liderança dele. Tá entendendo? Que ela é uma mulher de 42 anos que não conhece a vida adulta sem o Jay-Z. Isso é gravíssimo de você quebrar esse nível de relação, de confiança, a troco de nada. E esse álbum do Jay-Z em 2017 veio como resposta a um dos maiores álbuns da história, da indústria do entretenimento, da indústria da música, que é o Lemonade. Que foi lançado do nada pela Beyoncé em 2016. Onde ela expõe a infidelidade do Jay-Z em várias músicas. Isso de fato aconteceu? Tipo assim, várias músicas? Pô, me lembro de uma. É cheio de diz dele pra ela? Dela pra ele? Foi em três? Pô, acho que elas vão botar aqui um trechinho esse parro. Deixa eu ver. Eu amo muito a Adele, mas eu concordo com ela. O maior crime na indústria da música, o Lemonade não tem um crime de álbum. Nossa, é um crime. A academia tem esse crime comum. Sangue nas mãos, entendeu? De verdade, gente. Porque a Beyoncé, ela fala de forma muito aberta sobre esses problemas que eles estavam passando. E ela, inclusive, fala sobre uma tal de Beck. Deve ser o pseudônimo de uma das pessoas que ele traiu. Ela fala na música Sorry. É melhor ele ligar para a Beck do Cabelo Bom. Eita! E não é só isso, né? O Lemonade todo... Caralho, né? Gente... Traiu com uma branca ainda? Cara, eu ia falar sobre... Eu ia falar isso, mas eu fiquei com medo de ser mal interpretado. Mas eu acho que essa fala dela é meio que, tipo... Deu a entender que ela quis falar sobre uma branca, tá ligado? Que traiu ela com uma branca. Fiquei com medo de ser mal interpretado. Mas eu acho que tem a ver, sim. Faz sentido, tá ligado? É um álbum que retrata muito a negritude. As lutas da negritude. As lutas que eles, enquanto família Carter, tiveram que passar. E também, ela já chegou a deixar... Tudo muito aludido a, tá, gente? Porque a gente tem que lembrar que as coisas são artísticas. E as composições são mais rebuscadas. Mas sobre o passar do Jay-Z com criminalidade. Abuso de substâncias e coisas do tipo. E ela, obviamente, confirma. Então, ficou-se no imaginário do pop durante anos. Quem é a Becky do cabelo bom, sabe? Tipo, todo mundo se pergunta até hoje quem que é essa tal de Becky. Às vezes a Becky é várias pessoas, sabe? Ela colocou de uma forma muito artística pra gente. Mas é isso. Ficou no imaginário das pessoas quem seria a Becky. E quem conhece a história da Beyoncé sabe que ela vem de um lar quebrado. O pai da Beyoncé, o Matthew, já traiu a mãe diversas vezes. E em 2009, eles se separaram, né? O Matthew e a Tina, que é a mãe da Beyoncé. Então, é isso que ela acabou conhecendo da vida. Ela cresceu em um lar com diversas traições e abusos. Então, ela mesmo já chegou a dizer que pra ela seguir em frente, perdoar todas as questões, ela teve que fazer as pazes com o próprio passado dela. E o Jay-Z veio também falar mais sobre isso. E dizer que eles queriam quebrar esse ciclo de abusos que já vinham acontecendo com eles desde jovem. Eu queria que se não se repetisse com a história dos filhos deles. Essa história de abuso, abandono, divórcio que aconteceu na família de ambos. Principalmente também, tem toda essa militância negra lá nos EUA. Tipo assim, de não haver tantos divórcios e tudo mais. Para nós, nós escolhemos a luta por nosso amor, por nossa família, para dar aos nossos filhos um resultado diferente. Você sabe? Para romper esse ciclo. Para os homens e mulheres, você sabe? Para ver um resultado diferente. Cara, você é um filho da puta. A verdade é. Cara, eu estou gravando que você é um filho da puta. Cara, não tem como, irmão. Tipo assim, quebrar um ciclo de pessoas que se separam é tipo assim. Porra, eu não consigo conviver com ele. Ele é muito bagunceiro. Ela reclama muito. Ela briga muito, xinga muito. Ou ele não quer nada na vida. Ele não quer trabalhar. Ou ele não quer ter filhos. Ou ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Tá ligado? Não é uma filha da putagem que você fez, meu parceiro. Tipo assim, trair uma pessoa que você está há 20 anos, irmão. Tá ligado? Você está falando com uma tranquilidade de quem... Pô, é foda, irmão. Tipo assim, você realmente tem a situação controlada com a sua mulher. Não queria chegar a nossa conclusão. Mas a verdade é essa. Mas você está falando isso com essa tranquilidade. Que provavelmente você deve ter feito mais de uma vez. E aí, eu não queria falar isso aqui, mas é o que parece. Tipo assim, alguém que está acostumado com essa situação. E tu está falando como se fosse uma parada pequena. A mulher fez uma diz para você. Um álbum inteiro, meu parceiro. E você está agindo como se fosse uma toalha molhada na cama. Caralho, irmão. Tipo assim, é uma doideira isso, cara. Cacete! Posso ter me perdido um pouco nas palavras. Como você estava dizendo. Não é esse... Celebrity. Nós nunca fomos celebridades. Nós fomos celebridades que só acontecem a ser celebridades. O que eu acho muito lindo, muito louvável. Mas... A estatística está aí. Eles tentaram quebrar uma, mas não conseguiram vencer a outra, né? Por culpa do Jay-Z. E isso são os red flags, tá, gente? Que a gente conhece, sabe, foram confirmados pelos próprios. A partir daqui, até o finalzinho do vídeo, nós iremos falar sobre... Especulações. Ah, é isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Pra vocês não acharem que é a nossa opinião só. Ou porque a gente tirou do nosso cuzão. Legal. Toma aqui pra isso. Não, tem muitas especulações. Porque a gente está falando do casal mais poderoso. Tirou da onde? A gente tirou do nosso cuzão. E não, tem muitas especulações. Porque a gente está falando do casal mais poderoso da indústria da música. Que está junto há quase 30 anos. Então, óbvio que a gente tem bastantes episódios controversos. E muitas teorias pairam em volta deles. Então, agora, a gente vai entrar numa parte Onde muitas pessoas eu disse, me disse, nada foi confirmado. Mas que também contribui pra aquela visão, meio olho torto da galera de pensar... É fofoquinha! É isso que a gente quer. A gente está pela fofoca aqui. No início do vídeo, a relação dos dois começou quando o Jay-Z já era um produtor consolidado na música. E eles tinham uma diferença de idade de 12 anos. Então, a galera pensa desde aquela época e até hoje. Como a Nath disse, a Beyoncé só conhece a vida adulta com o Jay-Z. Porque, na verdade, o que o Jay-Z tem feito esse tempo todo é controlar a Beyoncé de todas as formas possíveis. Na carreira e na vida pessoal. Ela é meio que vista como, tipo assim, empregada dele. Tem muita gente que, lógico, fala num discurso mais agressivo. Coisas como... A Beyoncé não é nem esposa desse homem. Ela é tipo uma empregada classe alta, sabe? Ela é a empregada número um dele. Ele controla o peso, controla as vestimentas, controla o que ela vai fazer, o que ela vai vestir, o que ela vai comer. Tudo é essa parte mais teorista da conspiração. Entre as pessoas que já conviveram com um casal, produtores da indústria, o que que corre na boca miúda e coisas do tipo. Por exemplo, uma das pessoas que fala isso é a própria Jagger Wright. Que a gente já veio aqui falar sobre ela em vários vídeos. No vídeo do Diddy, no vídeo do próprio Jay-Z, a gente fala sobre ela. Essa mulher tem que conchar o lado dela. Ela é ativista, ela é muito honesta. Ela conviveu com essas pessoas por ser rapper e produtora também. Ela conviveu com todas essas pessoas. Então, agora, ela tá vindo expor muita gente. E ela disse muitas coisas sobre Jay-Z e Beyoncé. Vocês estão falando sobre Britney, vocês precisam fazer uma campanha que dizem Beyoncé. Ela assistiu 24 horas por dia. Ela não é permitida fazer uma escolha para ela. Não em qualquer jeito. As pessoas pensam que ela tem uma vida incrível. Ela disse o que dizer, ela disse o que comer, ela disse o que beber, ela disse o que usar. Ela disse o que usar. Ela disse o que usar. Ela não é a esposa dela, ela é o seu emprego. Outra pessoa... Eu já falei isso aqui nesses vídeos de fofoca, de pessoas que são manipuladas e tudo. Se você tem um pensamento arcaico de que, tipo assim, é só parar de fumar, você é um idiota. Primeiro, você é um idiota ou uma idiota. Porque não é assim que funciona. Irmão, abuso psicológico é uma parada que você não consegue se livrar facilmente, irmão. Por que que ela só não sai dele? Por que que ela só não se... Por que, tá ligado? Por que que ela só não se... Como é que ela fala assim? Não se divorcia. Por que que ela só não vê que isso é ruim para ela e sai, tá ligado? Cara, não é assim que as coisas funcionam no mundo lá fora. Pode ficar tranquilo. Porque, tipo assim, não é simplesmente parar, mano. O bagulho é foda. O buraco é mais embaixo. Meu Deus. O que?! O que?! Que? O Jay-Z vai fazer qualquer coisa para destruir qualquer pessoa que fala contra eles. O seu relacionamento foi uma relacionamento de negócios, financeiro. Ninguém sabe, mas eu vou dizer isso, cara. Sim, Beyoncé está com drogas. O que é isso, gente? Não é possível. Não posso acreditar nessa barra que esse negócio acabou de soltar. Na minha live. 8h54 de uma segunda-feira. Não posso acreditar que ele soltou essa barra serinho sem dar um sorrisinho. Que que gente? Ninguém sabe. Mas eu vou dizer isso, cara. Sim, Beyoncé está com drogas. Ela está com drogas há muito tempo. E você mantém ela assim. E tem até uma imagem deles num courtside, assim, né? Tipo, na pé da quadra, né? Aqueles tickets bem valiosos que só famosos conseguem em jogos de basquete. Onde ela... Não dá pra gente saber o que está acontecendo, tá? Mas que ela está meio grogue. Então a galera, tipo, acha que tem imagem disso. Que isso é guardado assim. Se isso fosse verdade. Guardado há sete chaves. Isso aí é maconha, rapaz. Maconheira. Brincadeira. Brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, galera. Jai-Z. 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 A Jai-Z nunca viu a Beyoncé, pelo menos publicamente, de algum outro jeito que não a mais glamourosa de todas. Mas que nesse jogo dá pra gente ter um pouco da ideia e da noção de como que ela fica 24 horas por dia. Como que ela fica na sua intimidade com ele. Tipo, ele está sempre medicando ela e coisas do tipo. A Jaguar Wright, inclusive, né? Tipo, já falou algumas coisas. E como ela é uma das pessoas que conviveu muito tempo com o Jai-Z enquanto profissional. E ela até agora voltou, fez uma outra entrevista e chegou a falar de novo. E ela foi a primeira pessoa que expôs o Dirit há dois anos atrás. Falando, ele é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Essa negonda tem conchave lá dentro. Eu já falei isso aqui. Se você ainda não assistiu, se você está vendo pelo YouTube, primeiro, deixa o like aí. Não deixou o like ainda? Que sacanagem. Segundo, essa moça que a gente está brincando aqui. Não sei se é essas duas. A outra lá que está aparecendo. Ela veio falar do Dirit, tipo assim, vários anos antes do bagulho explodiu. O bagulho explodiu. Tem vídeo no meu canal, caso você queira ver, se você está agora na Twitch comigo aqui ao vivo. Descamação no YouTube. Tem dois vídeos absurdos do Puff Daddy lá no canal que essa moça, ela vem entregando geral. E se ela está falando aqui do Jay-Z, talvez você nem precise acreditar. Mas pelo menos desconfia. Desconfia, Dolly. Desconfia e não sai para grupo não que a série é triste, hein? É doido. Tava certa, ela falou, não tava certa. Então, a galera já está levando mais em consideração ainda do que ela falou. Porque ela foi tida como maluca há dois anos atrás. Sendo que ela estava certa e ela estava falando a verdade todo tempo. Então, a gente está falando principalmente, tipo, tá, Tereza Conspiração que podem ser sensacionalistas. Só que isso de duas pessoas, né? Ela e o A Jaguar e o Uncle Ron, que conviveram com o Jay-Z e o Peonzo. Não sou eu e você falando essas coisas, entendeu? Exato. O Uncle Ron falando que o relacionamento dos dois é puramente um negócio. É uma coisa financeira para levar eles para o topo, basicamente. É babado. Dando o benefício da dúvida, tipo, assim, que essas teorias da Conspiração... Vamos supor que é tudo verdade, tá, gente? É uma podridão, caralho, eles não se gostam. Faria sentido pelo fato que o Jay-Z precisa dela como bode expiatório. Porque como a gente mostrou até no vídeo que o Fico Cente estava corroborando com o que a gente falou. Ele foi muito mais bem sucedido com a ambiança do que sem, né? É o que me leva a acreditar. A gente está preparando um dia, eventualmente vai sair um vídeo sobre a treta emblemática do Biggie e do Tupac. Que é tipo, com certeza o Deere também tendendo na morte do Biggie. Porque vamos lá, o Biggie não tem 27, com 24 anos. Já se passaram 27 anos que o Biggie faleceu. E ele até hoje ganha em cima da morte do garoto. Ou seja, tem 27 anos que ele tem entrado com a morte do Biggie mais tempo do que o Biggie passou nessa terra. Então, assim, eu não confio na trindade do mal, sabe? O Jay-Z, ele é o mais soft da trindade do mal? É, mas ele é um cara, igual a gente falou, qual que é o maior defeito dele? Qual é a trindade do mal? Puff Daddy, R. Kelly, teoricamente. Segundo aqui, as notícias Jay-Z. Então, Flamengo, Cortinas e Palmeiras. Ele está abuso no Moropa Dinheiro, escrota. Ele faz tudo. Ele é moralmente escrota quando o assunto é ganhar dinheiro. Então, eu não duvidei. Então, aí os caras estão falando, tipo assim, no vídeo do Puff Daddy, que estão aí no canal, caso você queira ver, elas falavam, né, que ele está lá desde o começo. E já dizia minha querida mamãe, quem se mistura com porco farelo está comendo, né? Então, bota a atividade. 10 mil cairão à sua esquerda, porra, 20 mil cairão à sua direita e você não será atingido? Que porra é essa? Porra, tem parada errada aí. Eu diria que ele começou esse relacionamento já pensando nisso. É o que muitas pessoas, inclusive, falam, que ele tinha uma obsessão muito grande com a Lia e que a Beyoncé não era a dream girl dele, era a que casou de ser a que mais obedecia as ordens. Quando eu digo a daquela é palma andada, eu não acredito que a mulher que escreveu Lemonade é palma andada. Eu só estou dizendo assim, é que concordava mais com as visões dele. A que, tipo, acatava, admirava, falava, não, tudo bem, que talvez a Lia, por ter sempre uma carreira solo, já ser um pouco mais antiga, falou, não, não gosto. Era uma pessoa um pouco mais inquisitiva. Tem muitas dessas teorias. Isso é tudo que os americanos que acompanham eles desde o dia 1 falam. São apenas teorias, tá, gente? É muito importante a gente lembrar disso. Mas o que vocês acham sobre isso, gente? Vocês acham que essa teoria é maluca? Ou vocês acham que faz sentido? E qual que é a opinião de vocês sobre as traições do Jay-Z? Como eu já falei aqui, embora pareça que ela está sendo extremamente manipulada e extremamente prejudicada a vida inteira, a Beyoncé também tem as suas parcelas de culpa. A gente já conversou sobre isso aqui. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Não esqueça de seguir, caso você não esteja seguindo a nossa live agora ou o meu canal no YouTube. Aproveita e deixa o like aí também. Mas ela também tem as suas parcelas de culpa até se é que essa relação é uma via de mão dupla de, no caso, assim, um dar e receber, né? Se ela usou o Jay-Z pra crescer no começo e aí, sei lá, depois ficou muito envolvido e não saiu ou tá sendo manipulada por ele. Não sei. Ou se ela, de fato, só ama o cara mesmo desde o começo e aí esse álbum aí deixou bem claro, né? Até porque do tom que ela cantou ali, até botei um pedaço aqui, ficou parecendo realmente o que ela sentiu, né? Se ela não fosse envolvida com ele de forma afetiva, eu acho que ela não faria um trabalho inteiro relacionado ao cara, né? Sei lá. Então, são muitas nuances nesse caso, né? Eu acho que o homem que tem coragem de trair a Beyoncé, a mãe dos filhos dele, tá morto por dentro, é o que eu acho. Assim, que bom que eles, se eles se perdoaram mesmo em prol das crianças. Eu amo a Blue Live, eu acho ela a maior Apple Baby da história, eu adoro as crianças. Eu acho eles merecedores de muita felicidade. Só que se o Jay-Z fez isso, já tá morto por dentro. É, então. É que você se pergunta, né? Como um cara tem coragem de trair a Beyoncé, mano? Eu acho que esse é o primeiro questionamento que nós devemos nos fazer, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL